Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Se acaso tô me encontrar, não diga que me avistou Porque esse jolezinho minha dona bloqueou Se acaso tô me encontrar, não diga que me avistou Porque esse jolezinho minha dona bloqueou Se ligou caralho, então bora Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho, ó, 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 ó